A primeira opção aqui, como você falou, é a do Oro, né? Certo? Existe um outro modo, que é da menor melódia, certo? Que é o modo Oro e o P mal Si. Tá vendo como o P tá legal? Essas são as duas principais opções de cá. Existem outras opções, só que aí vai entrar aquele danse lá dos outros sides, né? Então, por exemplo, você pegar o próprio arpejo de Si menor, entendeu aí? O acorde meu diminuto é formado por quântica, terça menor, quinta menor e a sétima. Beleza? É isso? Se você pegar, por exemplo, a escala pinta de Si menor, A quinta, ela tá sendo uma nota de tensão, né? E ela acaba fazendo uma aproximação das duas vezes 30 dívidas de minuto. Se ele diminuto, que foi também de soltar uma sexta maior. A quinta de Si menor, só que aí eu faço alteração, uso aquela do note, né? Aí é o acorde. É uma vez estranha, né? Vai ser estranha se você repousar, se você passar por ela. Já entrei no óculos de novo, mas já entrou, né? Já entrou, né? Agora, pra somar o óculos mesmo, a gente tem aquelas novas de tensão, né? E a segunda menor, quinta menor, é o que dá mais tensão. Não com o recolo, mas com a passagem também, né? Outro modo, também tem o modo da menor, né? Que é menor, harmônica, sabe? Que é... Sabe? Aí, você conhecendo... Você conhecendo os novos da menor, harmônica e menor melódica, acaba que acrescenta muito no conhecimento por conta disso, né? Porque vão apresentar opções. Opções essas que vão causar uma espécie de escala outside, mas faz parte, né? Como eu fiz aqui a pentatônica. Aparece as outside ali, mas faz parte. E é isso que fica interessante, porque você sai do óculos, né? Então, até a próxima. Tchau!